12 de junho de 2053, Oceano Atlântico. Bom dia, senhor presidente. Eu estou com compromissos para o próximo domingo. Não, não. Nada de golpe para este fim de semana, Mike. Eu tenho um pedido urgente, do qual não vai gostar. E o que é, senhor? Quero que você volte para o seu antigo posto. Ora, senhor presidente, eu me demiti por motivos pessoais. E esses motivos ainda não mudaram. Eu sei tudo a respeito de seus motivos pessoais e normalmente eu respeitaria seus sentimentos. Mas este é um caso de muita importância. Eu preciso de você. Mas eu tenho uma reunião no Alasca que começa na quinta-feira. Meus outros compromissos, quando eu voltar, eu... Estou certo de que há pessoas competentes em sua organização que resolverão tudo para você. Mas não há outro com o seu conhecimento que possa fazer o mesmo. Mas, senhor, isto não vai ser possível. Eu fiz um pedido. Mas, se necessário, terei que dar uma ordem. Bom, isto não me deixa muita escolha, não é, senhor? Não. Não deixa. Para falar a verdade, sua escolta deve estar chegando em seu gabinete neste momento. Receberá ordens específicas em teios lacrados depois de chegar em seu destino. E... Boa sorte, Michael. Sim? Está aqui um oficial da Marinha, senhor Matthews. A mando da Casa Branca. Pois, mande-o entrar, por favor. Onde é que vai você? Puxa, faz tanto tempo que eu não te vejo. Você está ótimo, hein? Comandante Peterson se apresentando, senhor. Eu deveria escoltá-lo. O que é que houve? Sabe o que todos sentem, Albirante? Por que diabos o senhor teve que voltar? Onde é que houve? E o que fez mudar de ideia, Albirante? Eu não mudei. Recebi ordens. Eu não gosto disto mais do que você. Se ajudar, eu... Sinto muito tê-lo tirado de seu comando. Eu estou certo de que é temporário. Quais são as suas ordens? Quando eu as receber, será o segundo a saber. Sinto muito tê-lo tirado de seu comando. Sinto muito tê-lo tirado de seu comando. Uma distribuição do Warner Brothers Televisão. Versão brasileira é a verdade. É verdade.